olá 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 bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo teste teste 1988 pela tyton bora para mais um demo tchuka taisen o que é isso aqui de luta acabei de sair da bagaça de um jogo de tiro que a premissa é praticamente a mesma um slam e assassino velho pelo jeito história aqui de novo do rei macaco eita bagaceira até a montanha montanha a gente se arrebenta na montanha e não é detalhe quer dizer que a volta do começo sem graça em mas achei bacana pinturinha de fundos colocar a pintura orientada da 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 cultura deles achei legal que é uma montanha ali tá vendo os pratos de lama é assassino velho a tatuagem lá embaixo e isso aqui eu não gostei nesse ponto tem uma coisa que eu não gostei por exemplo aí ó tem space é uma carinha que ele faz que massa que que é o seguinte que eu não gostei o tal de voltar lá mas tem muito jogo que é assim tem mas nessa época que eu tô jogando nessa época jogando para aí pessoal só manter um pouco a calma aqui essa época nesse jogo foi feito já tinha opção do personagem de tipo mais de uma vida e se morresse continuasse pelo menos no mesmo lugar onde que ele parou que disse que pai filho da mãe ou seja eu tomava uma pancada e tem que botar no começo ou seja não tem a mínima graça nego a botar a ficha o trem já é difícil para caramba acaba não passando mas não tô dizendo que o jogo é ruim que o jogo realmente não é tão ruim mas leva uns três e meio para o próximo e aí e aí e aí e aí e aí